Mais apoio para quem sai da prisão. O Conselho Nacional de Justiça lança amanhã a Rede Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional. Especialistas da área estão reunidos em Brasília para debater as diretrizes de implantação dessa rede. Detalhes com a repórter Daniela Ramalho. Raesp é uma rede de atenção às pessoas egressas do sistema prisional. Foi criada em 2006, no Rio de Janeiro, para melhorar as condições de inserção social para quem sai da prisão e enfrenta dificuldades de acesso a serviços e políticas públicas. Hoje, essa rede está presente em mais sete estados. Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Agora, essa rede vai ser nacional. O Conselho Nacional de Justiça reuniu especialistas de diversas instituições, além de pessoas que já passaram pelo sistema prisional, para validar o plano de trabalho, o regimento interno e a coordenação nacional. A rede nacional vai ser anunciada amanhã no CNJ. Para ajudar na inserção dos ex-detentos, também estão sendo lançadas três publicações que fazem parte do programa Fazendo Justiça. É um caderno de metodologia de enfrentamento ao estigma e plano de trabalho para a sua implantação, uma cartilha de direitos das pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional e um guia prático de implementação da RAESP. A coordenação é do CNJ em parceria com a ONU e a Secretaria Nacional de Políticas Penais. A coordenação é do CNJ em parceria com a ONU e a Secretaria Nacional de Políticas Penais.